E aí galera, beleza? Fêbat está aqui, bom galera mais um vídeo de guerrinha de Nerf e hoje é uma guerrinha especial porque nevou aqui em Vancouver então eu pensei, vamos fazer uma guerrinha e estou aqui com o participante Zergão-se! E aí galera! Beleza? Estamos todos preparados com o Mike e o Peck e também vamos utilizar algumas barricadas para nos proteger a gente tem um kit com várias barricadas então vamos instalar agora lá fora e bora Depois da gente vê esse vídeo, hein? Dê o like! Pessoal, estamos aqui com esses artigos que são o bunker, a gente bota prega um negocinho e aí ele vai ficar pregado no chão então vamos pensar num layout aqui o Peck já está pensando em fazer um negócio assim Eu acho que eu podia deixar esse maiorzão no meio como se fosse o centro e esse aqui é a base de cada um porque vai ser o quê? Dois times, três times Não, não vai ter time, né? Porque somos três, então vai ter que ser um cada um por si, deathmatch Verdade, então vamos botar esse aqui Meio aqui no meio Um no meio e os outros atrás, né? Então, Cavio, me dá os negócios que eu vou pregando aí Deixa eu pegar aqui, eu peguei três, vamos lá Me dá um leite Cadê o negócio de pregar? Não está do lado certo? Só embaixo, só embaixo Legal que nem está frio fazer isso a menos 621 Milhões de graus Caraca, a leve está muito Movinha, galera, olha aqui Ó, um desse lado aqui já está Um prego O negócio tem que pregar ele na lateral Não pode pregar ele direto para baixo Ó, já preguei dois aqui Está muito frio, tem que pegar uma luz O que você acha de colocar aqui? Bota, bota, bota Vamos botar um aqui, galera, ó Ó, caraca Fica aqui, ó Galera, fica aqui, ó Perfeita, mano Batista terminou de prender o último Olha que legal também, bacana O Mike está com uma GoPro na cabeça O Batista também está com uma GoPro na cabeça E o Thaí também está com uma GoPro na cabeça Ainda não, né? Mas eu vou ter uma GoPro Então vou ter uma visão muito legal Vai ser da hora Bom, pessoal Estamos aqui preparados Nosso ambiente Nosso campo de batalha Já está todo pronto Com basezinhas e locais Para pegarmos covers Então, hora de começar Voltou a nevar Ou seja, já está pingando Um pouquinho de neve Ou seja, o negócio vai ser mais gelado Porque já está frio E eu acho que a gente já podia se dividir, hein? Vamos lá, vai Vamos se dividir? Eu só vou deixar o celular aqui, né? Antes que eu perca o celular, né? Eu vou ficar só para a rua aqui, tá? Valendo Galera, começou E estamos aqui com o Banca A minha arma, por favor A minha arma, por favor A minha arma A minha arma Espera aí, o meu deu ruim aqui Espera aí, o meu deu ruim Está frio, hein? Ai, meu deu Vai 3, 2, 1 Voltou, galera Voltou Opa, o Feberes Você está aí, amigo O que é que eu soube? O que é isso? Feta Nossa, na cabeça Vai, corre, correu Caraca, eu tô com o carregado Não, não, não Nossa, uma saiu errada Vamos recarregar, galera O difícil é recarregar A gente devia ter pego Alguns pentes Aqui, ó Vai botando de 3 em 3 Vai que está vindo ali Vai que está vindo ali Ai, meu Deus, leve Eu tenho minha arma secreta Eu tenho minha arma secreta Isso aqui serve para o último caso Meu Deus, está acabando a bala Está acabando a minha bala Vamos lá Vou acertar o pack Olha, olha Nossa Foi mal Foi quase essa cara Vamos lá Vamos ver Tudo dá Vamos, vamos! Liga agora, Peck! Liga agora! Desgraçado! Foi na cabeça! Liga abaixar mais pra esse banco! Errou! Tem uns que ele vai reto, tem outros que ele vai torto! A minha mão tá tudo gelado! Tem que carregar, galera! Ah, meu Deus! Não! Galera, é muito difícil carregar no frio! Fica tudo doendo! Ah, minha mão! Tá um frio! Vocês não tem ideia, galera! Olha o meu tênis como que tá congelado! Tá como uma crosta de neve, ó! Tua cara tá congelada também! Tá! Olha a minha mão! Congeladíssima! Vamos lá! Tá muito difícil, galera! Ainda mais... Ai meu Deus! Foi quase aqui! Ai, isso foi muito fraco! Ai, isso! Tira um tiro em mim! Que gravado! Droga! Calma a bala! Descarregado! Não! 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 Graçado! Ó o pack ali! Ó, meu Deus! Descarregador! Tá cheio de neve! Tem que pegar isso daqui! Eles tão ali! É agora! Antes... A pistola caiu! Caiu um bunker! Caiu um bunker! Vamo galera! Tô preparado! Tá frio demais! Tem duas! Ai minha bunda, tem muito tiro por aqui, gente, dá o like nesse vídeo galera, essa cara tá sendo insana, não foi? E aí? Caraca, tá frio demais, viu? Eu tô querendo desistir a minha mão, eu não tô sentindo a minha mão, é sério, tá frio. Bom pessoal, tivemos que dar uma pausa, na realidade tivemos que encerrar porque o frio tá muito pesado e tivemos umas pessoas fraturadas, o Peck ficou com a mãozona toda roxa e... Peck, conte o que aconteceu. A minha mão começou a ficar roxa, galera, começou a doer demais e o Tarry falou que era melhor parar, tá muito frio, né? Tá o que, menos 5 graus? Menos 5. Menos 5 graus. Não, olha como a gente tá, galera, a gente tá com 3 camadas de roupa. O Mike é um ninja. Viria até um ninja de tão frio que tá, mano, cê é louco. Não, mas tava muito frio, mas pelo menos foi uma guerra legal e isso foi um... Foi um teste, né, pra gente saber o que fazer na próxima guerra pra ficar melhor ainda. Na próxima guerra tem que vestir 3 roupas a mais que eu tô aqui agora, viu? Não, e a gente... E luva, luva. Aqui ó, tamo com o lugar preparado e cê vê a ponta do meu dedo, galera, tá todo vermelhão. Lua fechada aqui, ó. É, porque isso aqui é o pior, isso aqui é o que mais dói, galera. Eu não sei vocês, mas quando eu ia pegar a bala que tava enterrada na neve, nossa, minha mão congelava, velho. Eu também, nossa, tava de ficar. Mas, meu, foi muito divertido, achei muito legal. Sério, foi 10, assim, porque, tipo, brincar de guerra de nerf já é legal na neve, né? É, é verdade, meu dia que a gente viu neve, eu achei muito bacana. E se alguém tivesse se perguntando, galera, a gente recolheu, tá, as balinhas de nerf, a gente não deixou lá espalhado pela rua, tá tudo aqui, tanto que tem bala de nerf, tem neve, tá tudo aqui dentro porque a gente coletou tudo. Eu só não sei se as balas vão funcionar porque elas vão tá meio molhadas, mas tá tudo aqui, a gente não deixou nada lá fora, beleza? Não pode sujar a rua. É, não vamos zoar, né? Tem que cuidar do nosso local. Mas, gente, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Se quiser ver mais ganhas de nerf, deixa o likezão aí embaixo e, se quiser dar alguma ideia, sugestão, bote nos comentários. É isso, né, gente? Não esqueça de se inscrever no canal do Peck, no canal do Mike e no canal do Thayer. É isso, Thayer. Dá um tchau pra encerrar o vídeo. Tchau.